Pra quem já assistiu Invocação do Mal, sabe que esse filme é baseado em história real, né? Então, esse rapaz resolveu ir onde foi gravado o filme, onde é a casa real da Invocação do Mal. E ele foi com tela dele, que tem uma telinha que mostra toda a movimentação em volta do carro. E olha o tanto de movimentação que ele tá achando esse horário lá. Agora, no finalzinho da tarde lá, já não tem mais ninguém no cemitério. Você teria coragem de ir lá, só pra gravar? Nossa senhora, é muita gente. É muita movimentação estranha. Olha o tanto de gente que tá aparecendo. E o pior vai ser agora. Olha aí. É muita gente aparecendo. Oh, f***, não, f***, não.